Foram presos hoje os dois suspeitos de assaltar em Balear, um idoso e a sobrinha dele no interior de Portugal. Um dos criminosos é brasileiro. A notícia foi confirmada pela Polícia Judiciária de Portugal. Os dois homens foram presos já em território espanhol no começo da manhã desta terça-feira, numa operação conjunta entre os dois países. Um dos detidos tem 21 anos e é português. O outro, de 40 anos, é brasileiro. Por enquanto, a identidade deles está sendo preservada pelas autoridades portuguesas, que já pediram a extradição dos assaltantes aqui para a capital Lisboa. A dupla é acusada de invadir a casa de um aposentado no último final de semana na região de Lourian e exigir da vítima todo o dinheiro que ela guardava em casa. O homem de 75 anos estava na companhia de uma sobrinha, de 53. Os dois foram violentamente agredidos antes de serem amarrados e levados como reféns pelos assaltantes no carro da família. Eles ainda foram baleados na cabeça e depois abandonados numa zona rural da cidade. A dupla sobreviveu e auxiliou os policiais portugueses na investigação, que em menos de 48 horas resultou na prisão dos dois suspeitos. As vítimas ainda estão internadas em estado grave. Os criminosos agora vão responder por roubo à mão armada, tentativa de homicídio, sequestro e estupro, já que os exames confirmaram que a mulher também foi vítima de violência sexual. Se condenados, eles podem pegar mais de 30 anos de prisão cada um. Peterson Zidoro, de Lisboa, para o Rede TV News.